O DJ aqui do baile só toca sacanagem Olha malandras, olha malandras, olha malandras, olha malandras Eu desço com as perna aberta, eu desço com as perna aberta, fazendo a sacanagem Olha malandras, olha malandras, parado na esquina, parado na esquina ou zoando aqui no baile Olha malandras, olha malandras, olha malandras, olha malandras Aqui eu sento e rebolo, sento, sento e rebolo Aqui eu sento e rebolo e depois faço a massagem Olha malandras, olha malandras, olha malandras Paradoras quinas, paradoras quinas, olha malandras Paradoras quinas, paradoras quinas O DJ aqui do baile só toca sacanagem O DJ aqui do baile só toca sacanagem Olha malandras, olha malandras Olha malandras, olha malandras Eu desço com as pernas abertas, eu desço com as pernas abertas Eu desço com as pernas abertas, fazendo a sacanagem Olha malandras, olha malandras Parado na esquina, parado na esquina Ou zoou naquele lugar Olha malandras, olha malandras Olha malandras, olha malandras Aqui eu sento e rebolo, sento, sento e rebolo Aqui eu sento e rebolo e depois faço a massagem Olha malandras, olha malandras Olha malandras, olha malandras Olha malandras Olha malandras Olha malandras Olha malandras